A CIDADE NO BRASIL Organizar o feijão no fogão para nós é uma honra. Primeiro porque nós adoramos vocês, é o máximo estar junto com vocês. A energia é muito gostosa, o trabalhar é uma coisa muito prazerosa para a gente trabalhando com vocês. E também organizar uma feijoada com esse peso, com essa importância para Ribeirão Preto, requer uma responsabilidade muito grande. E isso a gente consegue fazer acomodando todo mundo, organizando desde o início. Todo o acompanhamento e organização a gente faz com muito carinho. O que eu gostei hoje? A Nani People que foi o máximo, a atração que foi fantástico. E também toda essa estrutura do bar da Formoplast. Essa parte de fora, esse garden, esse jardim que nós criamos junto com vocês e com a Formoplast, eu acho que ficou uma cara bem de feijoada, uma coisa bem agradável. Clima de Ribeirão, o dia tá lindo. Então eu acho que é um evento fantástico. A importância hoje de nós, da Edmendes Event, estarmos junto com vocês, é agregar dois valores fortes. Da empresa ArquiArte, que é um fenômeno em qualidade, transparência. Tudo que é de bom em arquitetura, a ArquiArte representa. E pra nós, da Edmendes, nós como ícones de organização de eventos. Estarmos com vocês, novamente eu falo é uma hora. ArquiArte, que é um fenômeno em qualidade, transparência. 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 Legenda por Sônia Ruberti